Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais um pack completo encontrado nos arquivos do jogo pra PC. Mas antes, ritual padrão pra ajudar o canal, né? Deixa aqui o seu like, assassineiro, e contribua com o nosso crescimento, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, se inscreva ainda hoje e marque o sininho pra não perder nada. Todos os dias, conteúdo de qualidade feito com muito amor pra você, e ficar sem a notificação é complicado, né? Então, não só se inscreva, como marque o sininho aí também. Mano, é disso que eu tô falando, Ubisoft! Isso aqui sim é um traje correto a ser inserido na loja do jogo. Bom, melhor dizendo, o mundo perfeito seria onde um traje desse calibre fosse gratuito, né? No jogo, pra gente poder procurar e tal. Isso é fato. Mas quem viu o último vídeo que nós fizemos aqui, entende o que eu quero dizer com isso, né? Este conjunto, que provavelmente também vai chegar na loja, é totalmente novo, e não um recolor como foi do Hartueiro e também, aparentemente, será o do Corvo Preto, que nós trouxemos aqui no canal também, né? Sabemos que itens na loja sempre vão existir, infelizmente, até melhores que os encontrados no jogo. Injusto, mas é verdade. Mas se a galera for mesmo gastar com esse tipo de coisa, que seja algo novo, ainda não visto. Por isso, legal esse traje curtir. Aqui vocês estão vendo, pessoal, o conjunto Taranis. Dei uma pesquisada e, ao que eu entendi, esse cara é um deus, né? Era um deus na cultura celta, que representava a chuva, as tempestades e os trovões. Claramente, está bem representado aqui. E sabendo disso, é quase que certo dizer que será um traje que vai estar disponível no jogo quando a primeira DLC dos druidas chegar. Aliás, druidas eram aqueles que, dentro da cultura celta, eram tidos como mestres de ensino e tal. Bom sinal, né? Pode também apontar isso aqui, já estando nos arquivos do jogo, pode apontar que a DLC está chegando. Pessoal, esse conjunto tem um atributo bem peculiar, tá? Quando você estiver completamente desarmado, os seus golpes trarão um dano adicional. Não é dito o quanto disso, tá? Fora isso, o conjunto Taranis também traz ao usuário mais 25 de armadura, mais proteção, digamos assim. Vejam em detalhes cada uma das peças. Tchau. 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 A arma eu achei também muito, muito bacana. O trovejante é o machado bárbaro que aumenta o atordoamento conforme o inimigo vai perdendo a defesa. Sabe aquela barrinha que ele tem, tipo estamina ali? Conforme você vai batendo e o cara defendendo, aquilo lá vai diminuindo, né? Em consequência, o seu dano recebe um boost de 15 até mais 75 de atordoamento neste momento. O escudo Ira de Deus, mano, um dos mais bonitos que eu vi. Esse rosto do Deus Taranis é muito, muito zica. Assim como o machado bárbaro, ele também é focado em atordoamento, pessoal. Ao bloquear, o seu poder de atordoamento é aumentado em mais 25 e isso permanece por 10 segundos após ali o ato de bloquear o ataque do inimigo, tá? O capuz é bem padrão, não há nada de peculiar nele, mas o seu charme, sem dúvidas, são as ombreiras. Uma delas, né, tem o rosto, supostamente, aí do Deus Taranis e o outro ombro tem um sol. É um sol isso aqui, né? Eu acho. O mais legal desse traje, na minha opinião, é que ele tá muito bem acabado. Vejam que toda a armadura possui desgaste e o que parece ser também ali, sei lá, musgo, esse negocinho verde, não sei. Só sei que tá muito show. O detalhe mais peculiar é o lance de algumas partes ficarem energizadas, como os braceletes, o machado e os olhos do elmo. Bem legal, né? Junto do conjunto, também vai estar disponível novos companheiros, skins, né, de montaria e ave. Dessa vez, a montaria recebe uma skin de alce, mais uma vez, com cor diferente, tá? É, honestamente, eu achei nada demais. Tipo, a gente já tem um monte de alce no jogo, mas tá aí, mais um. Agora um alce dourado com um chifre energizado, né, enfim, tá aí. A Sunin, por sua vez, eu adorei a sua skin, cara. Ela toda dourada, né, um dourado brabo. Isso eu curti. Isso eu curti pra caramba. E não foi só isso, não. Também será disponibilizado um pacote completo de tatuagens. Tchau, tchau, tchau. O Dracar não ficaria de fora. Receberá novas peças. Olha aí. Bem diferente, né? De tudo que eu vi aqui, o que mais chama atenção, mano, claramente é o Acrostolio, né? Eu acho que é assim que fala. A carranca. O próprio deus Taranis, assim como a armadura, né, com mãos energizadas e olhos também. Galera, assim, esse traje, mano, mais que, cara, isso aqui, claro, é claro que virá em loja, tá? Eu tô mostrando pra vocês como sempre faço, mas é o seu gosto. Querer ou não gastar dinheiro com isso, tá? Minha sugestão, beleza? Minha sugestão é esperar que tudo isso saia no Reda. Então, fazendo todas as campanhas que vão chegando, né? Os desafios que vão chegando no Ubisoft Connect. Os desafios do Reda toda semana, por mais que sejam repetitivos, eles vão te agregar, né, os Opalas. E quando essas peças chegarem, você vai pegando e de boa, mano. Nem tem pra que gastar dinheiro com isso aqui não, tá? É bonito. Bonito pra caramba. Só que, com certeza, isso aqui vai vir com preço cheíssimo, cara. Pra você pegar tudo o que tem, tudo que eu mostrei aqui e mais, porque eu acho que ainda tem coisa pra assentamento, mas nós não conseguimos encontrar. A gente sabe que, mais ou menos, por cima, você vai acabar gastando 2.300 relics pra ter tudo, né? E isso aí, em reais, tá mais de 80 contos. Então, não vale. Não vale, beleza? Por mais bonito que seja, espera chegar no Reda ou uma baita promoção da loja, tá? Não vale pegar de início. Bom, pessoal, esse é o novo pacote completo que trará o jogo Itens de um Deus Celta, que, por conta desse motivo, né, repito aqui, é quase certo que vai chegar junto da primeira DLC do jogo que foca nos druidas e suas culturas. Vamos esperar. E qualquer novidade a respeito, com certeza, eu vou trazer aqui, tá? Caso você jogue no PC e queira extrair esses arquivos também pra poder jogar, o link do canal Lexers Game, parceiro aqui do canal também, tá na descrição do vídeo. Vai lá, usa, testa e vê se você conseguiu, beleza? Não se esqueçam também de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu trago todas as novidades em primeira mão, antes mesmo de fazer um conteúdo audiovisual, né? E também no Instagram pra conhecer os bastidores do canal, beleza? Temos aqui também, na descrição do vídeo, um link pra você conhecer a nossa lojinha virtual. Lá nós temos itens exclusivos pra vocês. Fiquem à vontade pra dar uma olhada. Se gostar, adquira com a gente, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri